LULUZINHA Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez LULUZINHA Ele tinha um bebê olhando para a mulher E provavelmente pensando Eu acho que você é uma mulher muito legal Mas isso não faz nenhum sentido Então logo depois a mãe disse Ele não é nini, timidini, mamãe Olha, eu vou te contar Se é assim que os pais falam com seus bebês Não é de se espantar Que eles demorem tanto pra aprender a falar Oi, Lulu. Nós vamos praticar um pouco de golfe. Quer ver? Ah, não vai dar. Eu não estou muito bem em matemática e eu tenho que estudar. Como quiser. Agora, o segredo para uma boa tacada no golfe é o balanço. Olha. Nossa, nada mal. É, mas ainda tem que melhorar um pouco. Deixa eu tentar de novo. Ah, agora foi muito melhor. Ai, como é que eu vou meter toda essa matemática na minha cabeça? Boa! Saudações e bem-vinda à terra da matemática. Nossa, mas é igualzinho a um cassino. Bom, o que é um cassino, além de uma casa de números? Você encontrará todos os grandes matemáticos aqui. Pitágoras. Aí está, hein? Aqui nós temos o famoso matemático francês René Descartes. Joco tudo no número 36. Suplo zero. Oh, sacrample! Lulu. Oh, Lulu. Você está bem? Olha, os seus amigos estão chamando você. É melhor você voltar. Mas eu tenho tanto o que aprender. Não se preocupe. Você foi presenteada com um poder especial para resolver todos os problemas matemáticos. Não use para colar a lição de casa. Mas eu, eu não... Eu acho que ela está acordando. Bola. O que que houve? Você foi atingida na cabeça com uma bola de beisebol. E está na hora do relatório de trânsito aqui, na 415, na 101.6. 42.164. O quê? 415 vezes 101.6 dá 42.164. Como é que eu sabia disso? Espere um minuto. Isso não pode estar certo. Está certo. Legal. Tá, vamos fazer outra. Quanto dá 15 vezes 57, dividido por 23. 37.173 913. Incrível. Você faz ideia do que isso significa? Nós podemos ganhar a competição de matemática escolar. Aí podemos ir às finais municipais, talvez até mesmo para nacional. Como assim nós? Naturalmente, como seu empresário, estarei lá para apoiá-la em cada passo do caminho, te animando, levando modesto 50% dos seus prêmios em dinheiro. Eu disse 50, eu quis dizer 10. E nossa última pergunta é... Quanto é 12 elevado à terceira potência? Lulu? 1728. Correto! Lulu, minha amiga, isso é só o começo. Bom, Lulu, é agora. O grande momento. Um convite para participar do terceiro melhor programa da TV. E você vai enfrentar um robô cibernético super inteligente. É um caso clássico do homem contra a máquina. Quer dizer menina contra a máquina? Tanto faz. A questão é, será mais dramática a disputa da televisão. Você entra após os macacos dançantes. Lá está ele. O DXR 400. Também conhecido como Rick o Robô. Ele pode fazer um milhão de cálculos por segundo e também sabe sapatear. E olha lá, um dos macacos escapou. Ah, não. Lulu, acorda. Quantos dedos? Ah... Quatro. Tem certeza? Claro que sim. Um, dois, quatro. Ah, não. Acho que a pancada na cabeça te fez perder sua super habilidade de cálculo. Mas eu entro em dois minutos. Relaxa, eu tenho um plano. Olá, Rick. Eu tenho que fazer alguns pequenos ajustes. Você é um técnico autorizado? Ah, sim, claro. Eu sou assim. Voltamos e nós temos uma convidada muito especial esta noite. A campeã de problemas de matemática, Lulu Palhares. Esta noite ela enfrentará seu maior desafio. Uma verdadeira máquina de calcular. Rick o Robô. Eis a primeira pergunta. Qual a raiz cúbica de 17.1 à quinta potência? Três, quatro, cinco, oitenta e três. É, parece que pegamos ele. Vamos tentar uma coisa mais fácil. Quanto dá? Mil trezentos e cinquenta e sete dividido por vinte e um. Três, quatro, cinco, oitenta e três. Vamos ser mais diretos. Suzy tem cinco maçãs. Tim pega três. Quantas ficaram com Suzy? Ah... Duas. Temos uma vencedora! Olha, a sua carreira como gênio da matemática acabou. Ah, mas estava muito chato mesmo. Eu só queria saber o que vai acontecer com aquele pobre robô. Três, quatro, cinco, oitenta e três. E eu gostei mais do cara que equilibrou as colheres. Os pés não são estranhos? E os dedos, então? Sem mencionar o chulé. É, vocês entenderam. Eu acho que quando projetaram o corpo humano, eles podiam ter inventado alguma coisa melhor do que colocar os pés no final. Alguma coisa mais alegre. Como uma roda. Finalmente convenci meus pais a me levarem ao parque de diversões outro dia. E, nossa, foi tão legal. Comemos pipoca, pizza e algodão doce rosa. E depois nós fomos no Kabum, no Zapper, no Twister. Foi muito divertido. Eu acho que é por isso que eles chamam de parque de diversões. Engraçado é que meus pais não pareciam contentes. Eles estavam enjoados. SEMENTES DA DISCÓRDIA E aí A CIDADE NO BRASIL A GRANDE FUGA Vocês sabem que temos um importante jogo contra os Maplewood Marauders depois da escola hoje. Então eu quero que seja um treino de hóquei proveitoso. Eu quero ver espírito de equipe. Aí, eu quero ver vocês de pé, ora! Vamos começar dando algumas tacadas. Próximo! Próximo! Puxa! Ainda bem que temos o Arlan. Desculpe o atraso, eu tinha que esquecer meus patins. Tanto faz. Vá lá, por favor. Que jogador! A tática para o jogo de hoje é... Joguem sempre o disco para o Arlan. Abolinha, que rosquinhas são essas? É um barbantinho cheiroso. Pensei em deixar de presente para os Marauders no vestiário deles. Ah, rosquinhas! Eu quero, Abolinha! Não! Solta! Não! Não! Mas o que significa isso? Francamente, Arlan, barbantinho cheiroso, você vai ficar de castigo depois da aula. Mas, senhorita Fini, eu tenho um jogo. Não interessa. Devia ter pensado nisso antes. Não é justo. Com o Arlan de castigo, nós vamos perder com certeza. É, tá vendo? É isso aí. Ah, peraí. Isso é só um jogo, não é tão ruim. Na verdade, tem mais uma coisinha. Eu apostei com os Marauders. Quem perdesse o jogo, pagaria uma pizza para o vencedor. O quê? Calma aí. Eu tenho um plano. Nós vamos tirar o Arlan do castigo. Nós vamos descer o túnel e seguir até chegarmos na sala de castigo. E lá, nós vamos soltar as tábuas e tiramos o Arlan. É simples assim. Esse é o plano mais ridículo que eu já ouvi na minha vida. Você tem uma ideia melhor? Você tem certeza disso, Abolinha? É claro que eu tenho. Tentem não respirar muito. Pode haver gases nocivos lá embaixo. Tem alguma coisa? Ainda não. Isso aqui também... Entramos pelo cano! Eu acho que fomos um pouco longe demais. Eu tô preocupada. Eles já deviam ter voltado. Aconteceu alguma coisa. É, felizmente, tem o plano B. Não adianta. Nunca vamos tirá-lo. Nunca diga nunca. Prendemos a corrente às barras e prendemos ao para-choque. Quando o caminhão arrancar, as barras sairão e o Arlan pode fugir pela janela. Alguém aí quer um para-choque por acaso? Ainda bem que eu tenho o plano C. Já chega. Agora é minha vez. Eu já vi isso num filme. Vamos rastejar pelos dutos até chegarmos à sala de castigo. Depois jogamos uma corda e aí puxamos o Arlan. Parece razoável. É meio apertado. É, talvez se alguém tomasse menos sorvete e comesse menos. Como está frio aqui? Está muito quente aqui. Por aqui. Espere, eu acho que é por aqui. Não, carequinha. Vem com a gente. Mas eu tenho certeza que é por aqui. Tá bom, talvez eu tenha feito a curva errada. Eu acho que é aqui. Você tem certeza? Claro que sim. Aninha, nós vamos te descer, já que você é a mais leve. Você agarra o Arlan e nós te puxamos. Há muitos bagunceiros ultimamente na minha classe. Não sei o que fazer sobre isto. Aplique mais castigos. O que é isso? É a sala dos professores. Temos que tirar Araninha de lá. Chega. Isso é desconforto demais. Eu tenho que sair daqui. Vem, Bolinha. Só um pouquinho mais. Olha. Na mosca. Legal, mas como vamos puxá-lo? Arlan? Vou liberá-lo mais cedo por bom comportamento. E porque tenho manicúria às quatro e meia. O que está havendo aqui? A vida não é irônica? Agora estamos de castigo e o Arlan não está mais. Ai, Arlan, você consegue. Ah, não. Você já reparou como algumas palavras ficam bem engraçadas quando você junta? Como um jogo de banheiro. Afinal, o que você joga no banheiro? Basquete? Vô, deite? Talvez para o futebol o banheiro fique um pouquinho apertado. Mas com certeza é muito mais fácil passear com o seu cachorrinho. Eu bem tenho pés que faço. Para piscar fácil tem que ser uma isca muito apetitosa, mas mesmo assim não é tão fácil. E não vamos esquecer o talco de beber. É só acrescentar água, mexer e depois... Não, gente. Não pode beber porque faz mal. Depois que eu derrubei umas velhas por causa da palavra jogo da velha, eu acabei levando a maior bronca. Viva a natureza! O show da Lola O bolinha, será que dá para escolher logo um canal? Eu não posso evitar. Não tem nada de bom. Quem é que faz essa programação, afinal, hein? Pessoal, este emissor está com problemas. Nossa audiência está pior do que a do Canal do Tempo. Precisamos de um sucesso e precisamos rápido. Minha calma, J.M. Temos uma ideia para um excelente e novo programa que nos colocará de volta ao topo. O nome dele é Palhaços Policiais. É sobre palhaços de circo que resolvem crimes durante a folga. Está brincando comigo? Para que eu estou pagando a vocês, afinal? Sabem quem está controlando o mercado hoje? Crianças, pré-adolescentes. É onde o dinheiro está. Preciso de pessoas que pensem como eles. E o que o senhor vai fazer? Substituir todos nós por alunos da sexta série? Certo, pessoal. O que tem para mim? É uma nova comédia chamada O Show da Lola. E basicamente são as aventuras cotidianas de uma menininha corajosa. E seu suave e sofisticado colega. E os variados amigos dela. Eu adorei. É novo. É isso aí. Já farei o M. Caramba. Legal. Vamos fazer o seguinte. Lulu, Bolinha, vocês serão produtores executivos. Garequinha, Aninha, vocês serão produtores associados. Lênio, você pode ser o diretor. Mas e a gente? Podem escrever o texto. Não é justo. É o Show da Lola. No oferecimento do Picles Perfeitos, Sra. Piclesworth. Olá, Lola. Molinha, por que toda vez que eu chego em casa, você está sentado no meu sofá? O que você quer que eu faça? Que eu sente no chão? A propósito, o molho está ótimo. Isso não é molho. É iogurte azedo. Ah, esse molhinho é tão crédulo. E então, o que achou? É, eu não sei não. Estava procurando alguma coisa mais complexa. Se quer complexidade, tudo bem. Colégio Elritte. Aqui estamos, investigando mais casos paranormais bizarros. Eu vou dizer o que é bizarro. Não importa onde estejamos, as luzes nunca funcionam. Ei, olha aqui. O que é isso? Não tenho certeza, mas pode ser a evidência de uma conspiração governamental para cobrir a existência de ETs. É um papel de bala. Por que você é sempre tão cética? Eu não sou cética. E controvertida. Eu não sou não. Você é assim. Eu não sou não. Você é assim. Eu não sou não. Você é assim. E aí, o que achou? Complicado demais. O mercado externo não vai querer comprar. Espera aí. Sei do que precisamos. Toma, joga, mãe. Joga, mãe. E parem com isso. Joga. Joga, hein. Legal, carequinha. Me fala o que está havendo aqui. Esses pivetes estavam tacando areia na minha cara. Vocês deviam se envergonhar, sabiam? Essa praia é para todos se divertirem e não permitirei esse tipo de comportamento. Ouviram? Tá bom, pessoal. Muito engraçado. Mas a piada acabou. Peraí. Peraí. Alguém pode me tirar daqui? Por favor. Por favor. É, não está ruim. Anda, JM. A gente já te deu cinco opções para o seu novo programa. E aí, o que vai ser? E agora voltamos com os palhaços policiais. Então, Roku, você pensou que poderia roubar as joias reais e fugir da cidade sem pagar suas montas de estacionamento? É isso aí. Eu teria escapado também se não fosse por esses palhaços intrometidos. Bom trabalho. Como podemos recompensá-los? Que isso, chefe? Só de saber que mais um criminoso foi para trás das grades, já é uma recompensa. Eu não acredito que cancelaram o nosso programa e fomos substituídos por isso. Bom, na verdade, nós nem fomos ao ar. Então, nós não podemos dizer que fomos substituídos. Aí, será que dá para, por favor, falar baixo? Eu quero ver o programa. Ai, não. Essa é demais. Ontem à noite, pela janela, eu vi uma estrela cadente. Pelo menos, eu pensei que fosse uma estrela cadente. Mas só que era um vagalume. Por sorte, eu desejei um óculos. A minha visão está péssima. Então, finalmente, fui ao oculista fazer um exame. Não adiantou nada. Eu passei três horas na sala dele antes de perceber que era uma loja de ferragens. Então, eu vi uma ótica chamada Miragem do outro lado da rua. Só que quando eu cheguei lá, desapareceu. Então, eu fui a um oculista de verdade no dia seguinte. E ele me mandou olhar para um quadro e ler a terceira fileira. Eu disse, não dá. Aí, ele me disse, S-R-T. Aí, eu falei, ah, tá legal. Obrigada, S-R-T. E aí, eu falei, ah, tá legal. Se inscreva. Se inscreva.